A cláusula de barreira é um problema nos concursos públicos, porque ela estabelece requisitos e mesmo candidatos que tenham preenchido os requisitos mínimos, eles são impedidos de continuar no certame, porque a administração estabelece, por exemplo, um determinado número de vagas para uma fase do concurso e a partir daí não pode dar andamento. O Estado Tocantins foi proposto um projeto de lei que veda a cláusula de barreira nos concursos públicos e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu sou o professor Jorge Gustavo, sou analista do TRF da 4ª Região e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse PL que acabou de sair e que para você concurseiro, com certeza, ele é uma mão na roda. Antes da gente começar a trocar essa ideia, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. É muito importante, é importante demais dar conta a sua participação aqui no canal para que ele cresça de forma orgânica. Então, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Eu estou aqui no site da Assembleia Legislativa e como vocês podem ver, PL do professor Júnior Gel derruba cláusula de barreiras em concursos promovidos pelo Estado. Beleza? Então, aqui tem uma breve explicação do PL e ele diz assim, basicamente, o PL tem como objetivo garantir direitos aos participantes do concurso, bem como a formação de cadastro reserva, não eliminando os candidatos que alcançaram a pontuação mínima. Beleza? Vamos lá ver como é que ficou essa propositura? Aqui no site da Assembleia, no SAPL, que é o Sistema Legislativo, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, a gente encontra o PL do professor Júnior Gel, é o Projeto de Lei da Casa, casa, porque ele é parlamentar, então é um projeto que partiu de dentro da casa, é 652 de 2022. E aí esse PL traz para a gente aqui, olha só, é admitido, artigo 1º, é admitido condicionar a correção ou a participação em prova de determinada etapa, a aprovação e classificação na etapa anterior, simultânea ou isoladamente. E parágrafo único, os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame, não podem ser considerados eliminados, tá? Então, basicamente, se a administração ainda tiver vagas para serem providas, e aquele concurso estiver em andamento, ela pode chamar uma segunda turma e dar continuidade na etapa, o que vai de encontro com o princípio constitucional da eficiência, menos custos e mais benefícios para a administração. Agora, uma coisa interessante, que é bom que vocês compreendam, esse projeto de lei, esse tipo de projeto de lei, ele pode ser proposto por parlamentar e ele não tem vício de inconstitucionalidade. E como é que a gente sabe disso? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele já falou sobre isso. Observe aqui comigo, ó, lá no Distrito Federal, nós temos uma lei. Então, pessoal, aqui no site da Câmara Legislativa do Distrito Federal, eu encontrei essa lei, para a gente dar uma olhada nela, tá? Vamos dar uma olhada aqui direto na fonte dessa lei. Aí, olha só que interessante, ó, essa lei, ela fala assim, ó, os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados. E aí, galera, aconteceu uma novela com essa lei, né? Qual foi a novela? Essa lei foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. Olha só, né? Eu tô aqui com recurso extraordinário aberto, que é o recurso que se chega até o Supremo Tribunal Federal. E como vocês podem ver, o que aconteceu aqui primeiro, ó, aqui pela emenda a gente já descobre, ó, teve uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, essa lei, ela foi proposta, ela foi aprovada, provavelmente, e entraram no TJDFT contra ela. E aí, dessa decisão do TJDFT, essa decisão do TJDFT declarou essa lei inconstitucional. Aqui, ó, vamos ver aqui nesse julgado aqui. Pronto, mais fácil. É o mesmo, só que no formato mais organizado. Olha aqui o final do julgado, ó. Julgado procedente o pedido e declarada com efeitos ex-tunque, né, que são aqueles efeitos que retroagem, e eficácia erna homens, que é aquela eficácia para todos. A inconstitucionalidade da Lei Distrital 606.488 de 2020. E aí, o que aconteceu com essa norma, galera? O Supremo foi lá, o relator aí desse recurso extraordinário, o Edson Fachin, ele foi lá e falou pra gente, ele falou que essa lei pode ser proposta por deputado e que ela não incorre em vício de inconstitucionalidade, seja ela formal ou material. Olha assim, olha só. A norma distrital não incorre em qualquer violação à isonomia ou razoabilidade, já que respeitada a ordem classificatória e nem cria direito subjetivo à nomeação dos candidatos fora do número de vagas. E ele ainda falou do vício de competência. Ele trouxe aqui pra gente, ó, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, ele refere-se à competência iniciativa legislativa que dispunha sobre o provimento de cargos e seu regime jurídico, estabilidade e aposentadoria, mas de forma específica acerca do provimento de cargos públicos. Essa norma constitucional se refere a requisitos e condições de provimento dos cargos, não podendo pretender uma interpretação extensiva que abarque a matéria relativa à eliminação de candidatos em concurso público, que é a etapa anterior ao provimento efetivo. Ou seja, ele falou assim, ó, falar de direitos dos servidores, de quem já está lá dentro, é uma coisa. Falar do concurso público é outra. E quando a gente fala do concurso público, que é uma etapa anterior ao provimento efetivo, essa lei pode ser proposta por um parlamentar. Então, o que acontece aqui, ó? Ele colocou assim, ó, não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses estagiativamente previstas na Constituição da República. Ele quis dizer que o parlamentar, quando ele propõe essa lei, ele não está invadindo a competência, ele não está indo além daquela competência que está prevista na lei, das espécies normativas que ele pode propor. E ele ainda diz assim, ó, os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou atribuição de órgãos da administração pública, nem tratam do regime jurídico dos servidores públicos, não usurpam a iniciativa do chefe do poder executivo. Moral da história, galera. Galera, essa lei que foi proposta no Estado do Tocantins, ela é iniciativa ok, pode ser proposta por um deputado, não fere a isonomia material, tá? Então, está ok também. E, já que está tudo ok com essa lei, ela foi proposta, ela vai para a votação. A gente vai depender agora da aprovação aí dos deputados. E essa votação é uma ótima oportunidade para você que é concurseiro acompanhar e ver se o seu candidato é a favor ou não dos concursos públicos, para que você possa pensar em quem você vai votar por ocasião da eleição. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.